Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passora Emerson aqui, trazendo uma palavra de esperança para o coração de vocês e para todos os seus familiares. Irmãos, gostaria de trazer uma palavra de esperança. A palavra esperança no dicionário ou numa pesquisa que nós fizemos pelo Google rápida, nós vamos entender que essa palavra tem dois significados. Tem o significado de esperar uma boa notícia e tem o significado do verbo esperançar, que significa fazer algo para ter uma boa notícia. Então eu queria deixar uma palavra para vocês que está escrita no livro de Marcos, capítulo 16, quando Jesus fez algo, uma esperança do verbo esperançar. Ele se doou naquele madeiro para que a boa notícia chegasse até nós. E essa boa notícia chegou, que Ele está vivo, que Ele morreu sim, como dizem as Escrituras, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E com a sua ressurreição, nós recebemos essa boa notícia que todo ser humano tem no coração e aguarda por essa boa notícia e espera por esse momento oportuno, que é ouvir que Jesus Cristo, nosso Senhor, está vivo. E através da sua vida, nós temos vida e vida eterna com Ele. Nós temos saúde, nós temos prosperidade, nós temos paz com Deus, porque simplesmente, naquele madeiro, Ele nos atraiu em si, fazendo de mim e de você, pessoas abençoadas, tirando toda a maldição que estava sobre as nossas costas. Então essa é a boa notícia do Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. E essa é uma ótima notícia, meus irmãos, para mim e para você, que enche o nosso tanque da nossa vida espiritual, que é saber que Jesus está vivo. E através disso, tudo o que Ele nos prometeu, vai se cumprir no tempo determinado por Ele. Então, fique feliz com essa boa notícia, procure meditar mais sobre essa palavra, porque ela vai trazer muita alegria no seu coração e vai destruir todos os pensamentos que tragam ansiedade e pensamentos depressivos no seu coração. Medite nessa palavra, que é uma palavra de esperança para a raça humana, para mim, para você e para a sua família. Tá bom, pessoal? Queria deixar essa palavra para vocês, tenham um ótimo dia e que Jesus possa abençoar todos nós. Até mais. Tchau, tchau.